Hoje, como você viu aí no início do programa, a gente vai falar sobre o hip-hop. E o hip-hop, ele envolve muitas coisas, a dança, a música, a roupa, o estilo de vida. E é esse o nosso assunto de hoje. A gente vai ter música de qualidade também aqui. E eu quero bater um papo com os meninos aqui no sofá, pra explicar direitinho, pra quem ainda não conhece o que é o hip-hop, passar a conhecer hoje junto com a gente. Tudo bom, meninos? Bem-vindos! Olá! Bem-vindos, tudo bem? Tudo certo? Me fala aí, o que é o hip-hop? Essa cultura bacana que envolve tudo isso que eu falei. Basicamente, é isso que você falou mesmo. O hip-hop, pra gente, é um estilo de vida. O hip-hop surgiu na década de 70, no bairro do Bronx, nos Estados Unidos. O que é que você lá, né? Exatamente. E é composto por quatro elementos, né? O breaking, que é a dança, o grafite, o DJ e o rap. Então, tudo isso tá meio que anda tudo junto. Exatamente. E a cultura, ela se inicia em que idade? Que hora que uma pessoa começa a se apaixonar pelo hip-hop? A molecada aí, isso vem de casa? Isso vem de pai? Isso vem de ouvir uma música e se identificar com alguém que tá cantando? O hip-hop, ele é a identificação, né? Acho que a gente não tem uma data limite pra se iniciar dentro da cultura. A cultura é uma coisa que te move, que te sustenta, que te alimenta. E qual que é o lema? Tem um lema principal do hip-hop? Tem uma bandeira? Eu acho que, pra mim, é a fidelidade diante daquilo que a gente vive. A gente é hip-hop todos os dias, eu pelo menos sou hip-hop todos os dias. E levar a mensagem do hip-hop pra onde quer que a gente vá, né? Que é de paz, amor, união e diversão. Muito bem, é isso aí que o mundo tá precisando, não é não? Exatamente. E os meninos aqui, ó, estão pra falar sobre o beatbox, né? O Pablo e o Lucas. O beatbox faz parte do hip-hop, é isso meninos? Bem-vindos. Tudo jóia? Fala aí. Então, o beatbox, na verdade, se iniciou pra gente a partir das rimas, né? Os pessoal ia batalhar, não tinha aquela caixa, não tinha o som, a gente começou a fazer o barulho com a boca, pra poder iniciar as rimas. O que é batalhar? Batalhar seria batalha de rimas de freestyle, de fazer rimas na hora, improvisada, né? Entendi. A improvisação, né? Nossa, é difícil, né? Aí a gente usou o beatbox, até depois a gente descobriu o que é o beatbox, né? Pra poder fazer essas batidas, pra poder rimar. O beatbox, ele significa o quê? Caixa, som de caixa, caixa de batida? Significa caixa de batida. Caixa de batida. A gente faria esse som com a boca, né? Entendi. Pra poder sair a batida. Tá. E como vocês começaram a fazer, saiu da onde essa... Basicamente isso aí mesmo. Que não é fácil. Brincando com batalhas de rimas, sem equipamento, a gente improvisava nas batidas com a boca. Então, acabou. O beatbox, ele, no Brasil ainda, ele é bem escasso, por exemplo. Aqui em Rio Preto mesmo, eu achei que nunca teve um projeto direcionado ao beatbox, necessariamente. Tem projetos no Brasil e tal, tem batalhas, mas são poucas. Tá. E vocês aprendem sozinhos? Vocês mesmos, em casa? Aprendemos isso. Como é que é? Sozinhos. Não tem um curso, né? De beatbox. É. Um curso pra aprender a cultura hip hop. O nosso foi mais na vivência mesmo. Não teve curso, aula, foi mais na vivência mesmo, né? Porque não tinha ninguém pra ensinar, né? A gente foi se descobrindo sozinho. Um, uma pessoa que dançava, passava alguma base, alguma coisa pra você, a gente foi se descobrindo, né? Na verdade, foi assim que a gente começou. Vocês também tocam algum instrumento? Eu, eu toco bateria. Tá. E você? Eu não. Nada? Nada. Só o beatbox. Será que não faz parte, né? Eu acho que às vezes você tem aí um feeling musical, né? Sim, sim. Eu, na verdade, eu sou b-boy lucote, eu danço, né? Então já vem disso também, né? B-boy lucote. Isso, porque eu uso isso como referência, né? Você é conhecido assim. Isso. E o que você acha mais, vocês três, o que vocês acham mais gostoso dentro dessa cultura toda? Por que vocês são apaixonados? Vocês, no caso, pelo beatbox e você, o que você acha? Eu sou apaixonado por essa cultura porque essa cultura me fez ser o que eu sou hoje. Tá. Ela me fez conhecer o mundo, ela me fez viver daquilo que eu gosto, né? E tudo que eu tenho relacionado à qualificação foi o hip-hop que me fez. Entendi. Eu devo muito essa cultura porque eu dei continuidade nos estudos, eu sou um produtor cultural, eu sou um dançarino de breaking, né? E eu tento passar essa minha vivência através... É uma retribuição, né? Eu tento passar isso pra frente que eu tento retribuir aquilo que o hip-hop me deu. Muito bem. As crianças devem adorar, né? Com certeza. A criançada deve curtir muito, né? É, hoje tem muitos projetos sociais, né? Que trabalham, que ensinam a cultura hip-hop ou alguns elementos do hip-hop dentro desses projetos, né? Quando a gente começou, basicamente, mentindo. Você faz beatbox também? Não. Nem eu, mas vou tentar hoje, eu vou tentar, quero ver. Você pode dar uma palhinha pra quem tá em casa saber o que é o beatbox? Pode. Então, vamos brincar aí. Pode começar? Pode. O beatbox, basicamente, é a voz transformada em batida. Tá, ó, eles não tem nada na boca, tá? Já vou deixar claro, não tem aqueles apitinhos de bambu. Não tem, não tem nada na boca. É só o microfone e a voz. Muito bem. E vocês fazem sempre juntos, não? A gente não treina, você é verdadeiro, a gente não treina junto. É improviso? É tudo improviso. Mas, gente, como é que é? Vai, então. Essa é a verdade. Quero ver. Ó. Som, som. Tá saindo o som aí? Som, som. Alô, som. Tá, só tem retorno aí, tá. Vocês não treinaram? Não, não treina. Foi tipo, um vai na pegada do... Que legal! E dá pra fazer nem balada também. Fazia assim, ó. Não, como é que foi aquele que você fez? Ele fez um negócio aqui assim, ó. Vocês viram? Como é que é? Faz esse aí. E dá pra fazer várias batidas, balada. Você pode usar... Imitações. Por aí, eu comecei no beatbox, porque eu gostava, eu sempre gostei de batida, né? Meu pai, quando eu era criança, ele me deu uma bateria. E eu sempre fui apaixonado por percussão, bateria. E, automaticamente, eu gostava também de imitar as coisas. Eu gosto muito de... Imita aí. Sempre imitei som. Aí, eu imitava também o... Ah, o patrão! O patrão, ele não tinha de peça. Não, a gente só tá sem retorno, mas tá ligadinho. Sempre gostei de imitar, então, automaticamente... Mas, de novo, Silvio, que eu não prestei atenção? Mas, você... Ah! Eu comecei a imitar em Redfinipro. Você tá rindo, meu estúdio tá demitido. E, então, quando a gente ia fazer as batalhas, eu começava a imitar o som, né? Tá. E aí, e vai? Você nunca pensou em ser dublador? A gente gosta de imitar, nunca pensou em ser dublador. Dei uma dica boa agora, aí. Tem uns caras aí que dublam, é muito legal. Tem até uma página de redublagem, mas o Facebook nem deixa no ar muito tempo. Entendi. É, aí, Facebook, libera o cara. Agora, eu vou pedir o seguinte, ó. Falei pros meninos, vou pedir improviso. Se prepara. Se prepara. Eu vou juntar a McQueen, os meninos dali, comigo, com todo mundo. Vamos fazer um som. Porque agora eu tô gostando desse negócio. Vamos que vamos? Bora. Dá pra improvisar? Bora. Ah, então, sei lá. Então, quem vai começar? Nem forte quanto eu previa, nem fraco quanto eu temia. Eu me embolo e desembolo em busca da primazia. As coisas se consomem. Porém, barriga vazia, não escolhe companhia. Aqui estamos, é. E pra chegar aqui foi foda. Ainda bem que o mundo gira e a vida gira. Como a roda incomoda no sapato uma pedra que ali está. Tipo o básico de cavalo que eu tenho. Style black. Moleque, eu carrego rap. Boomback. E quando eu tô de pileque, eu escuto trap no deck. E uns mano pira nas minas, outros mano pira nos check. E eu piro na batucada de caixa, bumbum e cleque. Também piro na rima do disco Riscos Squat. Piro com o Zé Ruela que quer chicar o chiclete. Fica em cima do muro e não sobe nem desce. Quando toma ciência vai tá puxando o charrete. Eu tô aprendendo com vocês hoje aqui, né? E tô curtindo. Aí eu percebi, tem microfone, tem ali muitos instrumentos. Tem uma mesa, posso falar com a mesa de som? Mesa do quê? Uma controladora. Uma controladora. Tem instrumentos usados no samba, usados em todas as linhas, né? Vamos dizer assim. Essa mistura toda, como é que faz pra ficar bom? Como é que faz pra dar liga? A cuica, por exemplo, vocês usaram agora. Pô, que coisa louca, né? É a grande missão nossa, né? Misturar os elementos e fazer com que isso fique audível. Que isso fique bom, que isso fique gostoso pra ouvir, pra dançar. E que tenha uma letra também, é muito importante. Que você consiga passar uma mensagem. Porque uma batida muito exuberante com tudo, às vezes sem uma informação, também não cumpre o nosso papel. Que é o papel do hip hop. E a música, se tu for ver, é uma linguagem universal. Tá. Porque você consegue transmitir sentimentos com a música sem precisar falar a mesma língua da pessoa, entendeu? Então, acho que automaticamente é mais fácil pra poder. Você tocou num ponto muito... Acho que o hip hop é uma linguagem universal. Sim, hip hop. Pessoas que não se conheciam até então, né? Se encontram e fazem alguma coisa junto. O hip hop tem esse poder de... Eles nunca tinham tocado juntos, né? É. Não, a gente nunca se conhecia. A primeira... A primeira vez que eu saí fora do país, eu não falava inglês. Chegou lá? É, exatamente. A gente se vira. Por quê? Porque todo mundo participa da mesma cultura. Muito bom, né? Gostamos demais. Por improviso. Muito bom. E ó, tem pelas também. Nem entendi. E você falou da parte da cuica, é musicalidade. É musicalidade. Envolve a parte deles e envolve a parte nossa de musicalidade. Por isso que fica esse conjunto legal. Enquanto isso, a gente improvisa mais um pouco aqui. Porque como que faz pra ficar tudo isso bom, sendo a boca no microfone sem nenhum... Você não sabe o que ele vai cantar e ele não sabe o que você vai fazer, meu Deus do céu. O ritmo. Então, é o ritmo. Como? É o ritmo, é o compasso, é a musicalidade, é tudo isso. Ele seguiu num flow, numa levada. Eu acompanhei ele no ritmo da batida, entendeu? Deixa eu tentar fazer uma batida. Bitbox são palavras, só você quase falar. Tem que segurar aqui assim? É, segura um pouco mais. Começa pra baixo. Aqui? Isso, isso. Coloca um pouco perto da boca. Você faz e eu vou cantar o refrão, beleza? E quase perto do nariz. Agora eu improviso aí você. O que é que tem que fazer? Faz o bitbox perto da boca e um pouquinho perto do nariz também. Aqui assim? Isso, isso. Ó. E agora eu faço o quê? Aí você faz a batida, usando a própria boca, usa os lábios. Encosta o lábio no microfone? Não, não precisa. E usa os lábios. Faz um barulho pra eu fazer. Foi bem. Eu vou gostar desse negócio, daí vocês vão ver. Mas daí, faço uma vez só que eu faço. Eu não sei fazer ritmo. Isso. Isso aí. É um elemento. É uma batida. É um ritmo. Eu só sei. Eu não sei continuar, gente. Ah, eu não fiz. Espera aí, eu vou levantar. Deixa eu ir ali com uma queen. Agora eu me animei. Agora eu me animei, uma queen. Agora você segura a blase pra mim aí que eu vou cantar uma música aqui. É só assim? É isso aí. Vem aqui pra você me ajudar. Já sei. Agora o que eu quero me faz feliz. Juntei uma base de rap, samba, raiz. Falei. E vou repetir pra você. Isso é projeto independente. Tocando no SBT. Já sei. Agora o que eu quero me faz feliz. Juntei uma base de rap, samba, raiz. Falei. E vou repetir pra você. Isso é projeto independente. Tocando no SBT. Ai, sim. Alguém já fez beatbox e samba ao mesmo tempo? Nada, nada, nada. No SBT e você. A gente faz sim. Ai, gente. Muito bom. Muito bom. Então, mais uma batalha rapidinha? Pode ir. Eu queria dar um recado aí. Mas improviso. A gente tem vontade de montar um projeto aqui em Rio Preto pra incentivar a molecada a estar entrando no beatbox, entendeu? Quem faz base de música também é bom. É bom pro desenvolvimento também, fazer o beatbox. E a gente, tipo, não tem muita gente que faz isso. Então, quem quiser procurar a gente pra poder fechar esse grupo, a gente pode estar fazendo um projeto aí junto com os outros projetos que a gente tem. Vai nas nossas redes sociais que você encontra o contato dos meninos, tá? Pode pedir aqui pelo nosso WhatsApp que a gente faça pra vocês. And now, beatbox. Vai, vai, vai. Quanto tempo vocês conseguem ficar fazendo isso? Depende da inspiração. Tem que perguntar. Depende da inspiração. Dureza, né? Gente, que legal.